Uma ferramenta do WhatsApp, batizada de comunidades, que prevê a participação de megagrupos, só estará disponível depois das eleições para os usuários brasileiros. A informação foi confirmada hoje pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, depois de uma reunião com o presidente Bolsonaro e diretores do aplicativo. Representantes do WhatsApp e da Meta, empresa dona da plataforma, explicaram ao presidente Bolsonaro que a decisão de adiar o uso da ferramenta comunidades para depois das eleições, nada tem a ver com reuniões que tiveram com o então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O encontro foi em fevereiro para traçar ações de combate às fake news. Hoje, os grupos de WhatsApp têm a participação de, no máximo, 256 pessoas. Isso deve mudar até o final do ano, quando o novo recurso vai permitir o envio de mensagens para milhares de destinatários. O presidente Bolsonaro pretendia usar a ferramenta para alavancar sua campanha e reclamava do que ele julgava ser uma interferência do TSE na gestão do aplicativo. Conforme o ministro, Fábio Faria, a decisão do WhatsApp agora tem mais a ver com uma estratégia de mercado e que o presidente teria concordado com os argumentos da plataforma. O WhatsApp deixou muito claro e a meta também que em nenhum momento atendeu o pedido do TSE para que fosse feito essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições. Isso não houve, não ocorreu. Eles tomaram uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Sacamoto, é isso mesmo? Estratégia mundial ou uma desculpa cordial do WhatsApp para ficar bem com o governo brasileiro? Uma desculpa cordial do WhatsApp para ficar bem com o governo brasileiro. Essa situação, gente, ela é uma derrota para o governo Jair Bolsonaro, que estava louco para ter uma liberação da comunidade, dessa funcionalidade que permite o disparo para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Disparo para milhares de pessoas ao mesmo tempo, vocês lembram do que? Da eleição de 2018, quando não só a candidatura de Bolsonaro, como outras fizeram disparos em massa. Então, o que acontece? Ele queria isso, ajudaria muito a campanha dele. Infelizmente, o WhatsApp disse que não, que vai ser depois das eleições. Para o presidente, eles falaram o quê? Depois das eleições, porque a gente decidiu assim. Contudo, o WhatsApp, a meta, a empresa da qual ele faz parte, está conversando com o TSE já faz um bom tempo. E essas conversas também lembram o quê? Lembram que lembraram que o WhatsApp teve problemas muito graves. Foi acusado a plataforma de estar envolvida na manipulação do debate público quando ela foi usada para esses disparos em massa na eleição de 2018. Eles não quiseram, de novo, ser acusados disso e decidiram por adiar o processo.